Tô dizendo que vai sobrar pra mim ainda, mano Pra poder parar esse dom fiche Tô de macrinha O jeito, ó, vai vir em mim, ó Que isso, cara Que isso, cara Tô falando, pessoal, meu Deus É, rapaz Olha, mano Nossa, mano Nossa, valeu, mano O cara me salvou Que isso, cara Que que ele é um doido mesmo Que isso, cara Como eu morri, mano Nossa Que isso, não é possível, cara Pra cima Vamos pra cima, mano O cara tá parecendo um colosso Todo laranja O outro aqui, mano Que isso, cara Que isso, morri Caraca Tá fogo Tá fogo Olha o outro, ó Qual tá, mano Nossa Tu avisou que tu tá, camarada Saiu do jogo ainda Caralho Caralho, avisa que eu tá e sai do jogo Vai entender, mano Só bora, mano Só bora Cara, sabe Eu vou direto pro ponto Tentar fazer essa doideira Olha o Winston aqui, ó E olha lá E vem, então E eu, virou UFC aqui, mano Sai, daí Ó, cara Eu vou fazer isso, mas É pra vocês irem de mim, não Eu sou ruim Vamos lá Eu sou ruim, cara Eu vou passar vergonha, mas Vou tentar O importante é tentar, mano Olha o cara aqui, ó Olha o cara aqui, ó Ah, porra Que sorte Ah, mano Olha o fogo, mano Ai, ai, ai Nossa, mano Que sorte, no Pior que tem um rogue, mano Ó, o rogue não tá aqui Com o Winston, ó Esse espírito da mãe tá atrás, mano Olha aqui, ó Porra, rapaz Vai matar meu irmão, não Bota ele pra correr, galera Que eu tô achando Tem uma divinha aqui em cima, mano Ah, mano Eu tô de jack Ah, eu vou lá, mano Vou matar É Que isso, cara Nossa, mano Ah, eu vou morrer Ai, mano Ah, mano Tá triste, mano A situação, porra Tá complicado, mano Ai, ai Fiquei saber, mano Fui Matar esse cara Que isso, cara Ah, mano Olha aqui, olha o level do meu Mas, mano Falei desse level mesmo, mano Tá fogo, mano Tá fogo Olha ele andando aqui Ai, cara Ratoeira, cara Olha aí, cara Ai, mano Vou tentar zoar, mano Nossa senhora, mano A morte passou aqui do meu lado Aê A batalha tá tensa aqui, mano Eita, mano Nossa 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 Que que eu fiz Nossa, mano Foi muito no automático Isso que eu nem sei o que eu apertei O cara saiu do jogo Tem alguém por aqui, mano Não sei se é Isso é uma Isso Ah, o Igor Isso é a sombra Isso é a sombra, mano Ai, ai, ai Eita, pera Eita, mano Nossa De novo, mano Tô matando todo mundo assim Que é ultimamente, mano Tchau